DJ Glennon DJ Glennon DJ Glennon DJ Glennon DJ Glennon Se é domingueiro eu vou assim Com a Dourada na visão Dourada já ligou pra mim É sabe qual que é o pior Que hoje o destino faz parte É sempre como essa tarde Baile de comunidade Fala que tá solteira Monta no navão, parte é baladeira Curte um balidão, finge um convite Aceita, bala no copão Se joga a noite inteira Paque tem um bom de chava na Cuiar o aze, do traí do verde Sei que você tá mec DJ tá com o MC daqui, parte Por cinco letras, que você vai se despedir Depois te deixa em casa, nem liga Que eu sumi Implora, quer me ver de novo Tá na porta Mara bate som, cê lorou Cê lorou Cê lorou Cê lorou Cê lorou Implora Quer me ver de novo Tá na porta Mara bate som, cê lorou Cê lorou Cê lorou Cê lorou Cê lorou Cê lorou DJ 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 Se é domingueiro voa assim Com a dourada na visão Dourada já ligou pra mim Cê sabe qual é o peão Que hoje o destino faz parte Recipe começa a tarde Baile de comunidade Que os menor tá de amigo Fala que tá solteira Montando um lavão Pate é baladeira O Tchumbalidão Finge um convite Vai lá no copão, se joga a noite inteira Pra quem tem um bom de chava na Cuiar o Aiza Do dry e do verde, sei que você tá meca De tá com o MC, dá que parte por cinco letras Que você vai se despedir, depois te deixa em casa Nem liga que eu sumi Implora Quer me ver de novo, tá na porta Mas nós bate só pra cê lorô Ai, 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 cê lorô Implora Quer me ver de novo, tá na porta Mas nós bate só pra cê lorô Ai, 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 cê lorô Ai, 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 ai DJ Glitter DJ Glitter DJ Glitter DJ Glitter